Saúde mental é um tema que afeta cada vez mais pessoas ao redor do mundo. E o ambiente de trabalho não é uma exceção. Mas como abordar isso com o seu líder? Falar sobre saúde mental no trabalho pode ser delicado, mas é essencial para o bem-estar e produtividade de todos. No vídeo de hoje, vou te mostrar como se preparar para esta conversa de maneira a garantir que você seja ouvido e respeitado. Estudos mostram que quase um bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum distúrbio mental. Durante a pandemia de covid-19, vimos um aumento alarmante nos casos de ansiedade e depressão, especialmente entre jovens adultos. Muitas dessas pessoas estão no mercado de trabalho. E enfrentar estes desafios no ambiente corporativo pode ser ainda mais delicado. E é aí que surge a pergunta. Como falar sobre saúde mental com o seu líder? Como ter essa conversa difícil, mas necessária? Quero compartilhar com vocês. Ter espaços para falar sobre saúde mental com o seu líder, da autora Débora Grayson Rijal. Recomendação 1. Entenda o que está acontecendo com você. Antes de qualquer conversa, é fundamental entender o que está acontecendo internamente com você. Pergunte-se o que está me incomodando. Pode ser uma mudança temporária de humor ou algo mais duradouro, como ansiedade ou depressão diagnosticada. Identificar isso vai te ajudar a comunicar com clareza e a pedir ajuda certa. Recomendação 2. Pense no porquê desta conversa. Por que você quer conversar com o seu líder? O que você espera conseguir a partir desta conversa? Pode ser a necessidade de flexibilizar horário para tratamentos ou renegociar prazos para diminuir o estresse. Defina seus objetivos antes desta conversa, para que você saiba exatamente o que pedir. Recomendação 3. Conheça seus direitos. Você não precisa compartilhar seu histórico médico completo com seu líder, apenas o que for relevante para o seu bem-estar no trabalho. Conheça seus direitos. Existem leis de proteção à saúde mental que te amparam e políticas da própria empresa, como benefícios que ela pode oferecer, como, por exemplo, parcerias com terapeutas ou programas de assistência. Recomendação 4. Prepare-se para compartilhar a sua experiência, Seu líder pode não saber como lidar com uma conversa sobre saúde mental. Então, esteja preparado para explicar o que está acontecendo com você e como isso está afetando o seu trabalho. Diga o que você precisa para se sentir melhor e estar mais produtivo, mas sem esperar que ele entenda tudo imediatamente. Seja paciente. Recomendação 5. Informe suas necessidades de maneira objetiva. Fale de forma clara e objetiva sobre o que você precisa. Um horário mais flexível, menos carga de trabalho temporariamente, ou um apoio emocional. Mostre que você está comprometido para melhorar, mas que, para isso, precisa de certos ajustes e de sua ajuda. Assim, você abre espaço para um diálogo construtivo e pode até encontrar soluções que ajudem ambos. Recomendação 6. Reforce comportamentos benéficos. Mantenha seu líder atualizado sobre sua evolução e o que está funcionando para você. Quando você reforça comportamentos positivos e mostra os seus resultados, os resultados das suas ações, o líder tem mais confiança de continuar te apoiando. Essa troca constante fortalece o ambiente de confiança e facilita futuras conversas. Conclusão. Seguindo esses seis passos, você estará mais preparado para ter uma conversa franca e construtiva com seu líder sobre a sua saúde mental. Falar sobre saúde mental com seu líder pode parecer um desafio, mas com a preparação adequada e o apoio de uma empresa que valoriza o bem-estar, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida profissional e pessoal. Para mais dicas como essa, inscreva-se no nosso canal e assista aos nossos broadcasts e lives e para se aprofundar ainda mais no tema e compartilhar experiências que podem ajudar você a lidar melhor com esses desafios, leia também os artigos disponíveis no blog do site da Coaching Fraction e na página do LinkedIn.